Bom, vamos falar sobre a alternativa ao voto impresso que está sendo pensado aí pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, tá? Essa notícia foi sugerida pelo Eduardo Lima, obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão acompanhando, existe uma grande pressão por parte dos governistas, né, do Bolsonaro e do pessoal, de exigir o voto auditável na eleição do ano que vem, de 2022. Durante muito tempo o voto auditável entendia-se que era voto impresso e eu já tinha alertado há um tempo atrás, eu fiz até um vídeo lá no Visão Libertária que eu falei pra vocês, olha só, voto impresso pra 2022 é impossível, o próprio processo de licitação do governo federal, lá do Tribunal Superior Eleitoral, pra comprar urnas com impressora, demoraria mais do que isso, não tem jeito. Tem a produção dessas urnas todas, é um processo longo, burocrático, demorado, para 2022 é impossível na prática ter voto impresso. E eu acho que o pessoal, lá na presidência da república, entendeu mais ou menos a mesma coisa e tá buscando uma alternativa. Insistir no voto impresso agora, querer forçar PEC e coisa e tal para voto impresso é besteira, porque simplesmente não tem como, não tem como ficar pronto pro ano que vem. É um processo muito grande, essas impressoras todas precisam ser testadas, isso tudo precisa ser validado, tudo precisa ter software pra isso, o processo de desenvolver o software dessas coisas todas leva tempo. Então, no final das contas, meu amigo, esquece, a gente tem um ano até isso, em tese, se aprovassem essa tipo de obrigatoriedade pra 2026, seria complicado, mas daria pra fazer, tá? 2026 seria complicado, mas já é um horizonte possível. Agora, 2022 é impossível, não vai acontecer, né? Agora, parece que o governo continua nessa briga por ter, e realmente eu notei que já houve uma mudança no tom do pessoal, dos apoiadores do Bolsonaro, já não falando mais em voto impresso, mas voto auditável. E voto auditável, eles estão falando aqui, pelo que eu entendi aqui do antagonista, que haveria cada voto individual, tornaria-se um documento digital com um token de certificação, né? Vocês sabem, eu sou especialista em segurança da informação, eu trabalhei muitos anos com segurança da informação, então eu sei alguma coisa sobre isso daqui, e o que ele quer dizer aqui, provavelmente, é que você vai ter um registro do voto assinado digitalmente, né? Você teria um certificado digital que vai assinar digitalmente, uma chave privada que ficaria lá na urna, e assinaria digitalmente esse voto de forma digital lá no processo da urna, né? E, bom, tem uma outra coisa que ele fala também, que a auditoria seja feita pelo Tribunal de Contas da União, eu vou falar isso depois, isso aqui eu acho muito ruim, mas enfim, então teria certificação digital que registraria cada voto. Eu acho bacana, uma ideia legal, realmente é uma coisa factível, aí é uma coisa que é factível até ano que vem, só tem um detalhe, nem precisa, porque já está pronto, já existe desde 2013, já tem toda eleição isso. Toda eleição existe o chamado RDV, registro dos votos. O que é esse registro dos votos? É exatamente isso que eles estão falando aqui, é você ter a lista de cada voto, de cada pessoa, numa ordem embaralhada, pra não poder ligar o voto à pessoa. Então, pra quem não sabe, a urna eletrônica, ela gera no final do dia, lá no final da votação, o boletim de urna, mas ela fica registrado dentro dela também o RDV. Na verdade fica registrado um monte de arquivos ali, tá? Tem um monte de informações sobre como é que foi a votação e coisa e tal, fica tudo registrado ali. Uma dessas informações é o RDV. Eu não sei se o RDV, nesse caso, ele é assinado digitalmente ou não, não sei dizer, mas eu sei que ele existe e sei que as urnas têm certificação digital também, então, é possível imaginar que ele já deve ser feito isso hoje. Então, repara, eles estão pedindo uma coisa que já existe, então, não sei qual é a lógica dessa história, não. O RDV, ele não pode ser consultado pelas pessoas individualmente, por quê? Justamente, como ele tem a lista dos votos inteiros, se qualquer pessoa pudesse ver esse RDV, em tese, você poderia ter até outro tipo de fraude de identificação de voto, né? Pensa uma eleição de prefeito e vereador. Então, você é um candidato a prefeito, quer comprar votos dos eleitores, você fala para o seu eleitor, olha só, eu te dou aqui 10 reais se você votar em mim. Como é que eu vou saber que você vai votar em mim? Você vai votar em mim, vai votar nesse candidato a vereador aqui, que é um candidato totalmente obscuro, que ninguém conhece, ninguém ouviu o nome, então ninguém sabe que aquele candidato a vereador existe. Então, você vira para o eleitor e fala, olha, você tem que votar em mim para prefeito e neste candidato a vereador aqui, que é um candidato obscuro. E para um partido ele pode fazer isso, porque o partido, aquele voto conta para o partido, então ele não está jogando fora o voto do vereador, está contando para o partido, mas é um cara que não tem chance de ser eleito, um cara que não fez campanha, um cara que só fez o registro dele lá e tem muitos desses candidatos, vocês sabem, e só está o nome dele lá na urna. Então, o prefeito consegue, dessa forma, saber se a pessoa votou nele. Por quê? Porque ele poderia depois consultar o RDV e aí vai ver, ah, tem um voto aqui, está aqui, tem um voto em mim e no vereador fulano de tal, que é o vereador combinado. Então, ele conseguiria saber que o cara votou mesmo nele, vai lá e paga os 10 reais. Por este motivo, o RDV não é público. Ele fica resguardado e apenas em caso de ação judicial. Então, você pode sim pedir recontagem de votos no Brasil, já pode isso hoje, desde 2013. Isso aqui é... Não, 2013, 2003. Três anos após todos os eleitores terem escolhido isso aqui, a lei 10.740 instituiu o registro de voto, RDV, em substituição ao voto impresso. E vocês lembram, isso já era uma discussão desde sempre. Então, assim, não é nenhuma novidade. O que vocês estão falando de ter registro de voto, o que vocês estão propondo é exatamente o que já existe. E, realmente, você ter acesso ao RDV tem que ser restrito por conta desse tipo de ataque, né? Esse tipo de ataque para saber se o eleitor votou naquele candidato ou não. Você pode fazer a mesma coisa com candidatos a presidente e deputado estadual, é fácil de ver. Você fala para a pessoa, olha só, você vai votar neste candidato a presidente, neste candidato a... Vou comprar seu voto. Você tem que votar exatamente nessas pessoas aqui, ó. E dá uma listinha das outras pessoas que ela tem que votar. Depois, se ela tiver acesso ao RDV, ela consegue ver esses votos todos direitinho e conferir se aquela pessoa realmente votou. A chance de outra pessoa, por um acaso, ter votado nos mesmos candidatos é mínima. Então, você acaba sabendo que a pessoa votou naquilo e, com isso, você consegue comprar o voto da pessoa. Entendeu o risco? Então, esse problema aqui é um problema muito sério. Por isso que o RDV não é público, mas ele existe. Ele é registrado lá, ele está lá no TSE e tem ação contra isso. Já foi usado em várias ações de recontagem e coisa e tal. Então, assim, eu estou confuso com essa notícia. Eu não sei se o pessoal lá do Planalto não sabe que existe o RDV. Se sabe ou não sabe, eu não sei o que eles estão pensando, mas o fato é o que eles estão pedindo aqui. Essa certificação digital para auditagem da urna eletrônica sem impressão de voto é o RDV. Já existe. E, agora, essa outra parte aqui é a outra parte que eu acho mais preocupante ainda. A ideia é que a auditoria seja feita pelo Tribunal de Contas da União e não pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha, eu sempre fui um crítico desse negócio do Tribunal Superior Eleitoral fazer a eleição e ser a instância jurídica que audita a eleição. Isso realmente é um problema. Na maior parte dos países você tem isso separado em órgãos diferentes. Mas é um fato que o Tribunal de Contas da União pode ser pior do que isso. Porque o Tribunal de Contas da União, vocês sabem, é um órgão do judiciário com juízes colocados por indicação política puramente de deputados. E é um órgão que, sinceramente, é extremamente político. A minha visão disso, eu já falei isso na época que eu era estatista, na época que eu acreditava em estado mínimo e coisa e tal, é que, na verdade, o que devia acontecer é separar essas coisas. O TSE deveria ser desmembrado em uma entidade que faz a eleição e uma entidade totalmente independente que faz a lei eleitoral. Isso deveria ser o correto para você ter uma certa independência, como é, por exemplo, no Uruguai e em alguns outros países. Você tem uma entidade que faz a eleição e uma entidade que fiscaliza a eleição e faz a parte jurídica da eleição, que é um tribunal propriamente dito. Então, vocês sabem, hoje essa não é mais a minha posição, eu sou um libertário, então eu acho que democracia é uma besteira que não faz sentido. Toda eleição é uma fraude, no final das contas, porque o fato de você ter que obedecer a quem ganhar a eleição não tem lógica nenhuma. Então, ou seja, o correto seria você ter uma sociedade de leis privadas. Você escolhe qual governo você quer pertencer. Eu vou pagar imposto para o governo X. Aí, beleza, você está aceitando voluntariamente. Não é que você está jogando uma loteria de botar o seu voto lá e ver quem ganha e quem ganhar vai ter que mandar em todo mundo. Não é isso. Você está escolhendo explicitamente, você está dando consentimento seu para aquele governo, para aquela estrutura de leis. E com isso você cria também a competição entre governos numa mesma região geográfica. Você tem mais de um governo provendo segurança, infraestrutura, numa mesma região geográfica. Você escolhe o governo que você achar melhor, contrata ele, e aí você está dando consentimento. Isso sim faz sentido. Isso é lógico, isso é ético, isso é consentimento. É muito diferente de voto. Voto é um troço que você escreve ali, só tem meia dúzia de candidatos mesmo, um pior que o outro, nunca tem candidato bom. Não existe isso de candidato bom. Onde vocês viram candidato bom em eleição? Não tem isso. O pessoal fala, mas as pessoas votam errado, votam nos candidatos. Caramba, olha a lista dos candidatos. Não tem uma porcaria de um candidato que preste ali em nenhuma eleição, de nenhuma época, de nenhum mundo. Não existe isso. O que tem que ter é justamente o consentimento. Porque aí você realmente escolhe o governo que você quer. Sociedade de leis privadas é o correto. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.